Bom, são 15 horas e 27 minutos em São Paulo, começando a nossa primeira página e vamos falar, a gente vai partir de um ponto aqui que tá deixando todo mundo, principalmente nas redes sociais de antenas ligadas e também muito preocupados, né? Porque a gente viu ontem, eu não sei se por causa da bebida, o Davi ele não reage bem ao álcool é a terceira festa que ele bebe, nessa muito menos, muito menos mas eu achei que teve algum efeito ali nele que tirou toda a camada de proteção o escudo que ele vinha usando em relação a Cunhã ele pareceu ontem muito vulnerável ao que ele sente por ela e que ele pode estar durante todo esse tempo e muitas vezes a gente até cogitou isso principalmente depois daquela cena na cama de irmãozinhos, né? como muita gente classificou, que é o seguinte, ele tá a um passo, gente, de parece, né? A impressão que eu tenho e pelo jeito não sou a única mesmo de cruzar essa fronteira entre amizade e alguma coisa a mais apesar do tempo todo ele falar, eu sou casado, sou casado, sou casado as meninas ontem, a Alane, a Bia e quem mais? eu acho que a própria Cunhã estavam brincando cadê meu marido, quem é meu marido? perguntando pro espelho, chamaram ele pra brincadeira o Alegrete foi se candidatar marido? ele não, não, eu sou casado vem, é uma brincadeira, eu sou casado e ele fechou questão então eu acho que o compromisso dele é com a Manny mesmo, né? ela é a mulher dele, isso ele assume o tempo todo ele tem esse compromisso com ela, não é moral, é emocional também é do coração, mas ele trombou com uma Cunhã na vida dele e a Cunhã, vocês sabem, ela usa sedução no jogo, sim e ela já usou com ele várias vezes, como vocês já testemunharam aí quando ela vê que ele tá a um triste pegar e fala assim porque ele já falou de novo eu amo você a gente fala pros amigos, fala mas do jeito que tá a proximidade deles a gente sabe que ali por trás pode tá uma declaração de amor sim, né? que ele não quer admitir pra ele mesmo essas são só impressões, tá Manny? é só uma coisa do jogo mesmo acho que o compromisso dele é com você mas quando ele fala eu amo você ela fala Deus abençoe sua vida ou seja, ela joga a isca e tira joga e tira, joga e tira ela continua fazendo o mesmo jogo com ele e nos momentos cruciais ela tá lá do outro lado ela vem e faz um, né? passa a mão na cabeça, um carinhozinho assim e ela tá lá do outro lado, né? ele já se consciente usou disso ele já falou você abraça e você conversa e você está com todos aqueles que são contra mim você nunca me defende e é exatamente esse tipo de coisa agora, ontem, voltando à festa onde ele estava mais fragilizado onde ele chegou a chorar e ele disse pra ela o que eu sinto por você é muito grande por isso que eu tenho ciúme porque tá pintando um clima entre Cunhã e Alegrete gosto até do casal, né? representam duas regiões do país muito simbólicas ricas de tradição que faz a gente sentir mesmo a nossa brasilidade seria legal mas e ele captou ele captou esse tipo de coisa né? contem o Davi nessa história eu não quero não deixa outra pessoa pro Alegrete porque realmente ele vai sofrer demais se isso acontecer então aí que veio o pai Rodriguinho na minha cabeça eu falei, meu Deus se acontece uma coisa dessa se de repente pinta um namoro o que for da Cunhã com o Matheus eu não sei se o Davi vai aguentar eu não sei se ele não vai pedir pra sair eu não sei se ele não vai apertar aquele botão então, de novo é mais um ponto de interrogação sobre o destino do Davi nessa história, gente por isso que nós falamos aqui esse jogo não tá fechado por mim gostaria que já terminasse amanhã com ele campeão quanto mais tempo dá mais coisas podem acontecer não, né diretor? não que isso? quanto mais tempo dura ele vai acho que até o meio de abril mais tempo tem de coisas acontecerem e mudarem o rumo dessa história então por mim termina hoje deixa o Davi campeão mas a gente sabe que não é assim e ele tá num momento que agora é delicado do jogo porque é pessoal porque é muito forte não é mais a casa inteira contra ele porque isso ele já mostrou que ele enfrenta e vai continuar enfrentando ele tem essa força interna pra realmente dar um drible nisso tudo mas quando as coisas são do coração aí a gente não aguenta mesmo aí é muito forte você não controla você não manda se isso acontece se isso transborda dele ele vai se sentir culpado ele não vai ser correspondido sabe? o público todo a gente não sabe como vai reagir a esse tipo de coisa eu espero que não aconteça assim mas não que ele só se controle ele entenda todo o sentimento dele e consiga separar as coisas a carência do jogo a proximidade com uma mulher tão forte quanto é a Cunhã as coisas que ele já passou nesse jogo e que realmente não foram fáceis e às vezes deixam ele mesmo mais fragilizado e que não passe desse tipo de coisa porque essa fronteira tá muito tênue ele tá com um pezinho aqui e ele pode passar pro outro lado porque ontem a impressão que eu tive juro mesmo eu volto a dizer gente é só a impressão que ele não falou de uma vez totalmente porque é muito forte até pra ele aceitar mas é o medo dele falar de amor e perder a amizade